Olá meninas, olá meninas, vamos aí para mais um videozinho, é nóis, deixa eu ver isso, é uma gata, igual o tiozão fala, gatinha detectada, gatinha detectada, gordinha detectada, gordinha detectada, magrela detectada, zoei, ai ai, se levanta meio doida a cabeça hoje, o calor na cabeça, salou, vamos ali no Beraba, o Beraba, quase o Beraba, Virginis Américas, Virginis Américas, Virginis Américas, São José, São José, fazendo o Rio Grande, e fazendo o Rio Grande de Curitiba, vamos ver se cabe tudo na câmera, a gente faz um diário de borra muito louco aí, se não a gente faz um video para hoje, eu estou para amanhã, meu Deus, olha o carro torto, velho, PTZ, PTZ, Jesus Amado, como é uma desgraça dessa anda, estamos em Cuba? Cuba não tem carro? isso aí, não é não olha o cachorrinho cachorrinho, cachorrinho magrelhinho, magrelhinho ô louco, o que que é isso, morena? benzo a Deus, hein? uns apliquesinho branco no cabelo, muito louco magaiva é magaiva o seus meia-roda, anda, passa de 40 nessa bosta ele vai ficar fudido da vida, de novo passando na casa dele ee-pe Delires que fala Onde você fica, estava a domingiaba, e entusiasmada, ou se derra, que passe a domingarem? até dos anos ерв Por que você não usa a ciclofaixa lá, cidadão? Vai usar a ciclofaixa lá, ó. Você deve estar bem boa, você está cuidando da minha vida, meu irmão. A ciclofaixa ali, ó. Ciclofaixa. Prefeitura gasta dinheiro com essas bostas, vocês não usam? Zé buceta do caralho. Né? Babaca do caralho. Tá aqui, ó. Babaca ciclística. Babacão, babacão. Lá, ó, teu lugar. Ai, liba, pau no cu. Ah, pau no cu é ciclista. Por que não usa essa bosta ali? Aí, ó, vídeo polêmico, foda-se. Ah, vai se foder, velho. Se a prefeitura arrancar, se ela se espalha no cu que fica andando no canal aí, eu tô indo nessas porra aí. Se foder. Até o próximo vídeo, peraí. Até o próximo vídeo. Essa foi foda, né? Essa foi foda pra caralho. Ah, atrapalha tudo o trânsito. Minihonit, minihonit, minihonit detectada. Minihonit detectada. Minha vida loca, eu, velho. Isso é louco, tio. Quase passei reto onde que eu tenho que ir. Nossa, que preveão, velho. Então, cortar aqui um pouquinho, eu já volto. E aí, galera, vamos continuar aqui meu dia lindo, maravilhoso. Olha que vista linda, maravilhosa. Oh, delícia. Como é bom trabalhar todo dia. Oh, alegria. Oh, alegria. Olha. Abrindo a curva da Scania. Vamos lá entregar uns tônios e São José dos Pinhais. Esse dia, até, eu postei um vídeo. Do acidente lá da Rolent, mês passado. Vem um babaca comentar no canal. Nossa, que moto que é de louco. Que vídeo de uns idiotas. Cara, ainda era 150 numa via de 110. Ah, vai te fuder, filho da puta. Vai, não te chamei aqui, não. Pode se desinscrever. Benção e tchau, seu bosta. Tô nem aí. Adoro esses reiterzinho de bosta que eu só bloqueio. Olha o Fusca. Meu Fusca é um cinza. E aí, motoboy, perdido até no gói. Chama que é nóis. Aqui é motoboy, mano. Aí, ó. Tô com um bolsinho, com dois tônios na dentro da bolsa. Aqui é motoboy, velho. Motoboy Express. Motoboy Papaleguas. Então, já estamos chegando para o nosso cliente aí. Já, já eu vou desligar. Vou cortar o vídeo, hein, cadeira? Também é bom de uma coisa, velho. Por que a gente tem um canal no YouTube? Um canal no YouTube não mostra seu dia a dia. É só por postar putaria às vezes? Eu não entendo, juro pra vocês. Se mostrar seu dia a dia, seu... Seu Hutterfly do Machofly, entendeu? Porra. O negócio é ter um canal que você não posta nada, velho. Ah, vai se fudendo. Posta um ou dois vídeos na semana. Ou nem isso. Ah. Termina o moto informador, não. Isso é com o farrão. Pede pra sair, zero, dois. E o zero, um já dominou o campo. Ô, louco, hein. Zoou, hein. Então, é isso aí. Vamos brincar aqui mais um pouquinho. Porque a gente vai pegar o Silo Fazenda Rio Grande. Daí a gente vai pegar uma BRzinha ali, mandar a escadinha. Deixa eu ver a entrada da empresa. Deixa eu ter mais. Fui. E aí, galera. E aí, galera. E aí, galera. Também vai lá, Fazenda Rio Grande, ó. Não filmeu o contorno, não. Tá muito paio. Muito caminhão. Daí não dá pra brincar, não. Tinha visto uma moto ali, achando que era uma moto... Speed, alguma coisa assim do tipo, era uma Xinerai. Verde. Então, não deu graça. Não deu pra brincar. Comprei, sim, uma CB300 Rapsol. Com R na lateral. Eu sou vida louca. Tá filmando agora. Quantas horas doente? Quatro, cinco horas? Não, duas horas. Como é que aparece aqui atrás? É, ali tá desativado o monitorzinho. Ah, mano. Dá pra brincar legal. Valeu, cara. Falou. Tem umas baratinhas na internet. Pra colocar no carro. Falou aí, galerinha do posto. Gente boa pra caralho, frentista. Conhece um outro youtuber ali da região. Seu rogerinho. Esse deu sorte no apoio de um vídeo do cara furando no bloqueio da Federal. E se finalizou. Ganhou dinheiro pra caralho. No tempo que o YouTube dava dinheiro. E se finalizou. Fala daqui a pouquinho, pesadinha. Fui. E aí, molecadinha. Vamos continuar o dia aí. Fazendo erro grande. Curitiba agora.